Fala galera, tudo bem? Pessoal, hoje estou aqui para falar um pouquinho do nosso WaterGuard, que foi um recente lançamento da Protealim, e surgiram algumas dúvidas aí, e eu estou aqui para esclarecer para vocês. Então, vem comigo! Bom galera, antes de eu começar a falar sobre algumas dúvidas, eu vou falar um pouquinho, rapidamente aqui, sobre o produto, tá? Lembrando vocês, que é um produto à base d'água, não inflamável, baixíssimo odor, tá? Que você pode utilizar com a máxima segurança. O produto, ele faz parte do nosso sistema de higienização e limpeza, sendo opcional, tá? Ele está na etapa 4 do processo, que você pode utilizá-lo, como eu falei anteriormente, sim ou não, tá? Para fazer essa proteção do tecido. O vídeo que nós fizemos foi com um estofado residencial. Aí já me perguntaram, Paulo, eu posso utilizar no meu carro? Eu posso pedir para o profissional fazer a proteção do tecido do meu carro? Galera, pode sim, tá? Você pode utilizar. Caso você já tenha um treinamento aí, você também pode fazer, né? Mas o produto é destinado a profissionais. Lembrando, tá? Que ele é um retardante de líquidos à base d'água. Ou seja, ele não vai repelir alguma coisa de óleo, mostarda, não tem essa expectativa. A expectativa do produto é fazer essa repelência de produtos à base d'água. Bom, galera, tem uma dúvida aqui que eu achei super interessante, eu achei importante falar para vocês. Se o tecido estiver molhado? Bom, você sabe que no processo de limpeza e higienização, obviamente, o tecido fica molhado. Agora, quando a gente fala molhado, eu quero dizer úmido, tá? O tecido úmido. Até porque você já fez a extração, né, de todo esse residual para a máquina. Então, o tecido não está molhado, ele está apenas úmido. Então, pode sim ser aplicado. O que acontece é que, seja num automóvel ou seja num residencial, no estofado residencial, você tem que aplicar, no mínimo, duas demãos a mais. Ou seja, você vai aplicar de quatro ou até cinco demãos, com intervalos de 20 minutos, aproximadamente, entre essas demãos aí. Então, é muito importante você dar um tempo, tá? De 48 horas, pelo menos, para que o produto seque, tenha cura total para você fazer esse teste com água ou suco. Tá? Isso é muito importante. E se você deixar, depois de 72 horas, você vai ver que o produto, ele vai ancorando ainda mais. Bom, galera, eu tenho aqui uma pergunta de um profissional, que é bastante interessante, né? Muitas vezes a pessoa acha que é simplesmente colocar o produto em borrifador e aplicar. Ele pergunta qual a melhor forma de aplicação. Galera, é o seguinte. Úmido ou seco, tá? O produto, o úmido ou seco, ele vai ancorar na superfície do tecido da mesma maneira. Porém, seco, tá? Quando você vai fazer uma aplicação, eu não sei se vocês percebem no vídeo, que eu faço uma aplicação em 45 graus. Por quê? Para ajudar a quebrar essa tensão. Porque quando o tecido está totalmente seco, existe uma tensãozinha superficial ali, que o produto, por ser a base d'água, tem uma certa resistência para penetrar. Por isso que muitas vezes, eu tenho que usar um rodinho, eu tenho que usar simplesmente a luva, para poder estar fazendo esse espalhamento. Diminua um pouco a distância, tá? Entre 15 centímetros, aproximadamente, a 45 graus, e vem com aquela forma orientada. Inclusive, essa pergunta que me fizeram na rua, é o seguinte, eu comprei um estofado, eu comprei um carro zero, tá? Eu posso, como é novo, eu posso aplicar o Waterguard direto. Segundo está escrito no manual, inclusive, por mim, você deve, sim, fazer a limpeza desse estofado. Por quê? Existem alguns carros, né? Alguns fabricantes, por exemplo, que tem uma aplicação de anti-chamas no tecido do estofado do seu carro. Então, o produto não é compatível. Então, você precisa fazer a remoção desse anti-chamas para aplicar o produto. O tecido, quando ele passa, né, por uma sanforização, o que é uma sanforização? Às vezes, é um pré-encolhimento, por algum tratamento, ele é aplicado o isoparafina, ele é aplicado o fina camada de silicone. Quando se aplica o produto, o produto não consegue penetrar e é incompatível com a formulação do produto. É super indicado, sim, você fazer a limpeza da superfície do estofado, seja no carro ou seja na sua casa. Pessoal, só reiterando, tem o QR Code aqui no rótulo do produto, tá? Todas as especificações, todas as dúvidas que vocês tenham aí, é só entrar ali que tem o passo a passo que vocês vão conseguir fazer o trabalho de vocês aí 100%. Legal? Galera, quero agradecer vocês aí mais uma vez, obrigado por assistir a Protelim, siga a Protelim aí nas redes sociais, dê um likezinho lá, não esqueça, tá? Isso daí tá ajudando bastante a gente fazer mais conteúdo pra vocês. E muito obrigado e até a próxima!